Foram necessários três policiais para imobilizarem o homem que gritava e se batia dentro da cela Ele quebrou o portão, tentou agredir os policiais O mesmo homem que chorava igual a criança na hora da prisão Se mostrou violento e incontrolável Depois de algumas horas, os policiais conseguiram algemá-lo O homem foi encaminhado para exames de corpo de delito antes de ser levado ao presídio